Vou ensinar todos os detalhes dessa delícia. Ó, o relógio mandou avisar que é hora da sobremesa. Simbora! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jaque. É nossa hora da sobremesa de hoje. Teremos um bolo delicioso zero glúten. Olha só, você que tá focado aí na sua dieta, vai saborear esse bolinho muito prático e rápido. Vamos lá, passo a passo? Vou iniciar aqui a receita no liquidificador. Vou colocar aqui os ovos. Vou misturar aqui o vinagre com a água. Misturei aqui esses dois. Vou colocar aqui, ó, junto com os ovos. A acidez do vinagre vai deixar esse bolo bem fofinho, tá? Vou colocar aqui o meu óleo. E o açúcar. Vou bater esses ingredientes até ficar uma mistura bem lisinha. Vou colocar aqui, ó, em um bolo. E vou adicionar agora a farinha de trigo. Já coloquei aqui toda a farinha de trigo. Agora eu venho com o fermento. Sempre por último. Mexendo delicadamente. E a massa já está pronta, linda. Aqui você pode colocar a essência de baunilha, gotinha de limão também. Fica muito, raspinha de limão. Vai ficar muito saborosa. Tá? Agora eu vou colocar em uma assadeira. Já passei aqui, ó, o desmoldante. Vou colocar aqui minha massa. Aqui eu dou uma leve batidinha. Tá só. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar lá aproximadamente de 25 a 30 minutos. Mas é importante fazer o teste do palito, tá bom? Vamos lá. Enquanto o nosso bolo está laçando, agora eu vou fazer uma cobertura. Que será uma caldinha sem lactose, tá? Vou colocar aqui agora o leite de coco. Vou colocar bem pouquinho leite de coco. E vou colocar o chocolate em pó. Dissolver aqui esse chocolate em pó, com leite de coco, antes de colocar o restante, tá? Esse chocolate que eu estou utilizando é o 33%. Mas se você tiver o 50% ou até o 100%, é só diminuir a quantidade, tá? Para não ficar muito amargo. Aqui, ó, dissolver. Vou colocar aqui o açúcar. O coco ralado. Seco. E vou adicionar aqui o restante do leite de coco. Já envolvi aqui todos os ingredientes. Estão bem misturados. Agora eu vou levar ao fogo e mexer até engrossar. Vamos lá? Já chego aqui no ponto. Vou colocar em um bol aqui, para poder descansar. Já retirei aqui o bolinho do forno. Olha só. Eu escolhi essa forminha. Mas no caso, você pode escolher a forma que você quiser, tá? Vou adicionar agora aqui, ó. Nossa cobertura de coco. Coloca assim e vai empurrando aqui com a colher, para poder dar aquela queda. Bem linda nas laterais. Coloquei aqui. Vou polvilhar um pouquinho de chocolate de pó. E agora venho com os morangos, para decorar. Já finalizei o bolo. Olha só que lindo. Com certeza delicioso. Você pode comer sem culpa, porque zero lactose, basta inflamar esse organismo. Agora eu vou tirar aqui uma fatia, para vocês verem como ficou realmente bem fofinho. Quem ainda tem aquela dúvida, será que realmente ficou fofinho? Só com água e vinagre? Gente, fica. Porque a acidez do vinagre, deixa realmente o bolo bem fofo. Olha só para isso. Aqui. Olha só a textura desse bolo. Gente, espero que você tenha gostado. Siga passo a passo, que eu tenho certeza que dará certo. Esse eu vou provar. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Gente, que receita incrível. A Pri sempre arrasa nas dicas. Tem certeza que esse bolo sem lactose vai entrar no cardápio de muita gente, viu? E agora tem dia.